Fala meus amigos aí do canal Fernando Oliveira, mas sei fazer uma live para vocês ver aí hoje como é que ficou o trabalho, aí essa primeira casa aqui já passou na expensão os muchachos já estão passando o xingo, tá forrando a casa, boa tarde para vocês aí primeiramente quem for chegando, tudo de bom para vocês, uma ótima tarde, meu nome é Fernando Oliveira e eu fiz esse canal aí para mostrar para vocês aí que está no Brasil, Portugal, Bolívia, está lá na Espanha, meu amigo Roberto, está lá na Espanha, acompanha o meu canal lá, pessoal aí já, os hispanos que fazem esse papel aí, passam esse papel aí, depois eles vêm e passam o xingo, já tampa a casa toda e essa casa aí já não molha mais por dentro, já estão passando essa madeira branquinha, dá um zoom aqui para vocês verem, essa madeira branca já vai fazer parte do acabamento, aí já vai tampando as madeiras e a casa vai ficando no esquema, essa aqui já está pronta, está tudo liberado, agora eu tô nessa aqui ó, só que essa falta uns material para mim ainda, eu tenho que terminar lá em cima, falta um pedacinho lá em cima, os meninos que trabalham comigo estão por dentro ali, bloqueando para deixar a casa mais vedada, como eu expliquei para vocês ontem, o primeiro é o playude verde né, para se a água vim, esse playude aí ele aguenta mais, ele pode ficar mais tempo, a água não estraga ele tão fácil, olha os meninos trabalham lá dentro, esses dois meninos trabalham trabalham comigo, já tem uns 4, 5 meses, ali é os hispanos, vou levar, aí tudo na escada, isso aqui é tipo um basement, aí tem mais dois pisos para cima, e mais um spanner lá, eeeh primo, olha como é que o trem ficou bonito esse corredor ó, eeeh equador, aí eles vão tampando isso aí agora, para para a água não passar, para a água não passar, não estragar as madeiras, porque essas madeiras elas aguentam muito tempo, mas elas tem que evitar o máximo de contato com a água, aqui já é os fundos ó, tem mais uns murchate pendurado aí ó, olha lá parafusando, pregando, esse motor aqui é meu, é um compressor ó, ela é ar né, funciona gasolina, gera ar, a gente usa ele aí para pregar, aqui é os fundos dela, essa casa do lado esquerdo tem alguns detalhes diferentes, essa aqui foi a primeira que eu fiz, tem uns detalhes diferentes ó, eu acho a casa da esquerda mais bonita, a casa da esquerda, no caso a direita do seu vídeo aí né, quem tiver, quem for ver, o vídeo aí, estou fazendo uma live, a diferença ó, lá é mais reto, aqui tem uns ângulo ó, essa tem um puxadinho para frente, esse aqui é as chapas ó, esse aqui é o que sobrou, madeirada que sobrou, agora, isso aí certamente eles vão devolver, esse aqui é uma madeira verde ó, isso aí pode ficar, pode ter contato com água muitos anos, que não estraga, não progresse, é igual o Brauna, isso aqui é por dentro ó, as estruturas como é que é ó, essa lata ali ó, chama Renga, isso aí é para sustentar, a parte de baixo você pode ver que é tudo madeira verde, vou subir aqui nessa escadinha, fizeram a escadinha improvisada aqui, para a gente subir até lá em cima, pode ver aqui a madeira já é diferente ó, já a madeira mais clara, essa madeira aqui já não é tratada não, aqui já tem uma casa do lado ó, aí a madeira branca que eles colocam, aqui eu já estou no último piso, ali vai ser um lugar só para eles guardar bagulho, aqui a gente fala um sótão, aí no Brasil é tipo, na roça lá eles falavam era geral né, aqui ficou tipo um redondo ó, olha como é que ficou bonito lá em cima, show de bola ó, eu forrei ficou filé todo, isso aqui é tudo janela onde esses buracos ó, eu vou filmar depois lá da rua, pra vocês verem, isso aqui agora eles vem com a, com o Tichirook, é só que nós fala, vocês falam aí é as placas de gesso, deixa eu subir em cima do rufo aqui, aqui assim vocês podem ver ó, ali tá fechado, para cá tá um pouquinho aberto, a gente tem que deixar aberto, porque tem que ter uma saída de ar, não vou subir lá em cima não, porque as minhas escadas já estão amarradas, lá o menino já está enrolando ali ó, ô sorriso, esse compressor eu vou colocar encostado no banco do lado direito assim tá, encostadinho, tem a praia ali rapaz, não sei se eu vou lá para me ver, a praia, aí pessoal ó, aqui agora eu vou voltar aqui para fazer alguns catas, que o meu material acabou e eu vou ter que voltar aqui, sexta-feira, que amanhã tá marcando uma chuva, mas amanhã eu tenho um outro trabalho por aí, essa escadinha que tá no canto ali, eu acho que é a minha também, do lado esquerdo ali, aqui a rua a diferença aqui ó, como que tá bonito ó, aqui nos Estados Unidos da América, tô no estado de New Jersey, olha lá a diferença, tudo madeira né, depois vai ficar tudo igual essas ó, pra vocês terem uma ideia, aqui já é a rua, o pessoal que é bem patriota ó, o tanto de bandeira, a bicicleta que o cara passou ali, a distância que eu já tô ó, o meu teatro tá trabalhando, esse trabalho meu aqui, eu tenho que começar, eu posso começar a trabalhar 8 horas, e tenho que parar 6 horas, depois das 6 horas, eu não desligar a ferramenta, eles chamam a polícia, vou até perto do mar ali, pra ver se tá, tá tudo limpinho ó, agora tá início do, do verão, tá tudo ficando verde, as ruas limpinhas, o pessoal é, que é uma área de gente mais rica né, o pessoal é bem educado, não joga, o lixo nas ruas, sinal não fecha também não viu, meu Deus, fechou, vou ver se o mar ali tá, se o mar ali tá, se a praia já tá aberta, se estiver aberta, eu vou ali só pra mim ver como é que tá o movimento, aqui é uma área de, de frio né, faz muito frio aqui, então mesmo no verão a água não esquenta muito, a água não fica boa, então quem gosta de água quente, gosta de praia, tem que ir pra Flórida, é só 20 horas de viagem, não vou fazer uma live muito longa não, vocês tem entrada aqui, tem uma deckzinha verde ali, uma escadaria, só casarão aqui ó, isso aqui é, muito vento, olha o cheiro do mar, não sou muito enxergado em praia não, mas, já tem mais de um mês que eu tô vindo aqui, é a primeira vez que eu venho, aqui nessa praia, sou muito enxergado em praia, gosto mais de água doce, vamos ver como é que tá aqui, hoje tá frio então, ontem tava muito quente, aí ó, ontem tava bem quente, tava cheio de gente aqui ontem, a rua tava cheia, hoje já tá mais frio, o templo nublado, então tem alguns doido ali ainda, aí, as ondas tá muito pesada, o pessoal pescando ali, aqui é bom pra trazer criança pra brincar né, criança gosta de brincar na areia, olha que legal, paisagem bonita ó, as casarão, isso aqui parece arroz rapaz, não sei se o pessoal aí, vai ver o vídeo com esse pé de arroz, mas não é pé de arroz não, beleza pessoal, fica com Deus aí, abraços pra todos, se inscreve no canal aí, dê um like, compartilha, por esse vídeo aí chegando, animais, pessoas que gostam aí da, da nossa construção aqui dos Estados Unidos, isso aqui é tudo um deck verde ó, isso aqui é tudo madeira ó, como é uma madeira verde, ela toma muita chuva, sol, neve, quando neva né, no inverno, e, e ela não pudrece, tem muita gente que pergunta, ah essa madeira se molhar não pudrece, ela é uma madeira tratada ó, isso aí aguenta muitos anos, certamente isso ainda tem mais de 20 anos que foi feito, plaquinha ali ó, quem jogar o lixo na rua, quem não pegar cocô de cachorro né, certamente vai ter uma multa aí, então, o pessoal aí tem que tomar cuidado com os cachorros deles, beleza pessoal, abraço pra vocês aí, fica com Deus, tchau tchau.